Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês aqui tem tema em especial. E eu, antes que você pense em tirar, eu quero que você preste muita atenção. Esse canal aqui tem quase 8 mil de inscritos, na verdade quase 9 mil inscritos. Em alcance, a gente já conseguiu chegar a mais de um milhão, quase um milhão e meio já de visualizações no canal. E eu queria usar esse canal aqui também pra poder alertar vocês sobre algo que a gente tá ouvindo o tempo todo falar na mídia. Sendo que, às vezes, a gente não dá importância. A gente, às vezes, não dá a devida importância numa coisa que tá afetando a gente e a gente não tá percebendo, que é o coronavírus. Esse vídeo, galera, é pra passar pra vocês alguns pontos importantes que eu sei que todo mundo tá falando na televisão, você ouviu o tempo todo. Porém, são coisas que, às vezes, a gente deixa passar batido. E, pô, vocês me seguem, são quase 9 mil pessoas. Desde 15, 20, 30, 40 anos aí que a galera joga, a faixa etária bem variada. E eu quero contar com vocês aí na divulgação desse vídeo, que é... Eu pensei muito em fazer. Pensei, poxa, eu faço ou não faço esse vídeo, a galera, de repente, não vai curtir. Mas eu... Já é tarde, já passou de meia-noite já. Eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo. Eu vou fazer porque eu acho necessário. Se pelo menos 100 pessoas virem, assistirem o vídeo e tomar os cuidados necessários, com certeza a gente tá deixando de infectar, de passar a doença, de compartilhar algumas coisas com os outros. A gente tá deixando de propagar essa doença aí. E isso vai ajudar. Se pelo menos 100 pessoas virem e fizerem o que a gente tá falando, o que tá se ouvindo na rádio, nos jornais, isso já vai ser de grande valia. Valeu? Então, de fato, eu peço pra vocês aí, compartilhe o vídeo aí e preste atenção nos pontos que eu vou falar e coloque nos comentários aqui como tá sendo, qual cidade que você mora, como é que tá sendo a passagem aí ou a expectativa que a cidade de vocês, a família de vocês tá tendo aí sobre tudo que tá acontecendo. Então, mano, a primeira coisa que eu queria falar é que esse canal aqui, ele fala com pessoas de 40 anos, de 15 anos, de 10 anos, porque aqui eu coloco jogos, aqui eu coloco curiosidade de outras coisas e uma opção de coisa misturada. E, cara, se você é pai, se você é mãe, se você é criança, você precisa prestar atenção, porque às vezes até no teu telefone, se você não limpa ele direito, e por acaso você pega o vírus e lava a sua mão, Ah, pô, agora eu limpei a mão, tá tranquilo. Você pega no teu telefone de novo, o teu telefone ele tá infectado, pode estar infectado, né? A gente tem ouvido aí direto que não precisa temer, que não precisa entrar em pânico, só que, ah, porque são 2% da população só que pega, 2% dos infectados que vêm a óbito, porém 2% de milhões de pessoas podem ser milhares de pessoas. Então, eu queria utilizar esse canal aqui pra poder alertar pra vocês alguns pontos. Por exemplo, não precisava nem falar, né, galera, mas lavar as mãos, não espirrar em cima dos outros, prestar atenção com multidões, né? Hoje eu vindo pra casa, eu vi uma... no ônibus, já tínhamos falado já, e hoje são dia 12, que foi informado, de fato, foi no dia 11, se não me engano, que informaram sobre a pandemia, e eu passei do lado, vi um bar cheio de gente bebendo, eu nada contra, mas aglomeração, sem brincadeira, devia ter pelo menos umas 80 pessoas ali, porque eram barra de esquina, fecharam a rua, e eu pensei, cara, será que de repente o pessoal não liga, não tem preocupação? E aí você vê em outros locais, sendo fechando escolas, fechando comércio, fechando diversos estabelecimentos, com medo da propagação. E aqui parece que não é a mesma coisa, parece que a atenção só vai, de fato, acontecer depois que tiver uma, duas, cinco, cem mortes aí. E o motivo desse vídeo, eu pensei muito em antes de filmar, pensei, poxa, eu vou fazer, não vou fazer o vídeo, o pessoal não vai gostar, porque é de jogo o canal, e a galera às vezes, poxa, mas aí não tem nada a ver com o jogo, galera, mas tem, porque se o corona chegar, do jeito que chegou em alguns países, ele pode afetar sua família, seu colega, seu parente, seu amigo de trabalho, seu colega da escola, da faculdade, e até você. Então, assim, não deixa de ser um jogo, a gente acaba que é como se estivesse jogando o jogo da vida, né, porque parece até filme, parece até, o pessoal brinca muito, né, ah, Umbrella, falando aí sobre Resident Evil, zumbi, que ah, o pessoal criou uma doença aí que tá matando todo mundo. Então, cara, para pra pensar, uma epidemia, um surto que começou lá na China, do outro lado do planeta, chegou aqui, e não chegou só aqui, chegou em todos os lugares, e a gente precisa de fato, galera, a gente precisa mesmo prestar atenção, porque você pode não estar na tua faixa de risco, que a gente já sabe, que são os idosos, o pessoal que tem doenças crônicas, pessoal que tem obesidade mórbida, que tá com a imunidade baixa, tem essa faixa de risco. Você talvez não esteja, tenha seus 30, 20, 15 anos, 40 anos, e não esteja dentro dessa faixa. Porém, teus pais podem estar, teus tios, parentes, avós, seu colega, seu vizinho, eles podem ser dessa faixa, e às vezes a gente, é uma questão até de egoísmo, a gente se preocupa com a gente, mas não se preocupa com o outro, né? Então, limpar as mãos o tempo todo, não espirrar, quando for chegar, apertar a mão, essa parada, irmão, dá uma segurada aí agora, fala oi, já é, não dá pra apertar a mão, porque não é nem questão de, pô, mas aí é chatão, o pessoal vai achar que, pô, nada a ver, tá levando, tá ficando, tá com pânico, não. Porque eu posso estar no meu carro, eu saio do meu carro, pago o bilhete do estacionamento, na hora que eu pego o dinheiro, a pessoa lá de dentro da cabine, por exemplo, ela pode estar infectada, e o dinheiro vem infectado, pra você ter ideia. E aí eu pego esse dinheiro, pago uma Coca-Cola, ou seja lá o que for na rua, e eu já tô com a minha mão aqui, passou o vírus. E aí por acaso, por algum motivo, eu passo a mão no rosto, passo a mão no olho, faço alguma coisa, cara, você se infecta por qualquer coisa. O alto nível de propagação se dá justamente pela condição de um vírus muito fácil de passar pra um ou pra outro. Dizem que é só pra dois, três, em média, mas depende da quantidade de gente que tem próximo. Se você tiver com cinco aqui do lado, você vai passar pra cinco. Se todos eles compartilharem da mesma coisa que você usou, né? Não compartilhe copo na escola, no trabalho, talheres. Cara, tanta coisa que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não presta atenção. Mas se você for parar um pouquinho só pra prestar atenção, você vai ver que teu celular, como eu falei no início do vídeo, ele sim, ele pode acontecer, a gente joga, né? A gente joga aí os jogos, Cavaleiros Zodíacos e tantos outros aí. Aí imagina, você tá na escola, falando agora pra galera aí de estudante, empresta pro teu coleguinha, pô, teu parceiro lá, passar uma batalha lá pra você. Nisso aí, ele já, de repente, passou pra você porque ele encostou em outro lugar. Aí tu pega o telefone, beleza, tá jogando, depois mete a mão no olho e aí? Então, eu queria muito que esse vídeo tivesse o máximo de visualização pra, de fato, galera, a gente ter uma passagem por esse vírus, porque, assim, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Não sei de qual estado que você tá ouvindo, mas, de fato, chegou em todos, vão chegar em todos os estados. Se teu estado não chegou, infelizmente, ele vai chegar, infelizmente. E não tem pra onde a gente ir, a gente vai passar pelo vírus, a gente vai passar pela epidemia. O negócio é de como a gente vai passar. Então, eu quero que você tente evitar o máximo de coisas que não tem necessidade. Em aglomeração, multidões, espirrar ou estar perto de pessoas que estão espirrando. Eu sei que, às vezes, você pega um ônibus cheio, pega o metrô cheio, o trem cheio, o ônibus da escola cheio, que, às vezes, não tem como. Mas faz uma força, tenta ver que uma pessoa tá espirrando muito, vai pro outro lado. Quando você estiver no ônibus, no metrô, no trem, estiver segurando naquelas barras, não... pensa que a tua mão tá suja. Acabou de sair, não leva a mão em rosto nenhum, mantém a sua mão normal. Chega no local, no trabalho, na escola, na faculdade, vá lá e lava a sua mão. Você já evita, cara, 80% de chance de contrair a doença. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha um alcance bacana. Pra que, pelo menos aí, a galera que me segue, que tá acompanhando os vídeos aí de jogos e tudo, todo mundo passe tranquilo por essa epidemia e que nenhum de vocês aí sofram aí por conta dessa... desse novo surto, dessa nova pandemia aí que tá assolando a gente aí. Valeu, galera? Conto com vocês aí, manda pro WhatsApp, manda por... Sei lá, manda pra onde vocês quiserem aí que ache relevante enviar, um grupo da família, pra que a gente, de fato, a gente consiga aí passar por isso de forma tranquila. Valeu? Muito obrigado aí, galera. Fica com Deus.